Olá meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui no nordeste do Ceará gente, na porteira de uma fazenda, vou mostrar ali como tira leite da vaca da ordenha, mas eu quero mostrar para vocês a importância da água gente, aqui no meio, aqui do sertão gente, vocês olham que está tudo seco gente, não tem folhagem, não tem ramos, pouquíssimos ramos, só dos juazeiros que tem alguns, ok? Olha só, tudo seco, o chão seco, mas lá na frente gente, onde tem uma águação gente, olha só, então lá nós temos ali uma irrigação de forragem para as vacas, capim, ok? Vou mostrar para vocês, onde o rapaz consegue criar o seu gado, tá bom? Vamos lá, chegando mais perto. Aqui é o sistema de irrigação, ok? E lá na frente, é outro local onde não está aguado gente, onde não tem irrigação, olha só, só mato seco e chão e terra. Aqui gente, olha, chegamos aqui, vimos aqui perto de coqueiro gente, coqueiro e, olha o legal gente, ali ó, coqueiro com coquinhos, coqueiros carregados gente, e carregando ainda mais. Olha só gente, quanta carga nesse coqueiro, isso prova gente, que aqui mesmo sendo na caatinga gente, dá para a gente colher muita coisa, ok? Olha, olha o capim, que bonito, ok? De um lado seco e do outro com capim, isso mostra a importância da água. Aqui nós temos os bezerros, tudo se alimentando gente, com a sua ração. Ali nós temos as vacas, todas esperando. Quando ali é a ração para as vacas, o boi ali começou a ração, olha. Esse aqui gente, é o tanque de resfriamento. Olha o leite lá, sai da vaca lá. Esse aqui tem o meio de nascido, desenho aqui. Lava tudinho, para tirar a sujeira, certo? Olha, olha aí, olha. É lavado, certo? Olha, olha aí, olha aí. Agora aqui, olha, esse leite é coado, certo? Coado na peneira, para ir para o tanque de resfriamento, certo? Agora, olha, vai para o tanque de resfriamento. Olha só, isso aqui é o vacômetro, isso aqui é a tubulação de ar, né? Tubulação de ar que faz o trabalho dos motores para puxar o leite das vacas. Após retirar o leite, é passado-se um iodo em cada peito para eliminar as bactérias. Segundo o rapaz falou, quando se tira o leite, ele fica um tempo aí com esse canal do peito da vaca aberto. Isso aqui é as teteiras, né? As teteiras, aqui é o pulsador onde fica pulsando e esse leite vem, é a base do ar, né? E aí 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 Olha só. Após a retirada, todos os balsos estão todos esterilizados, certo? Agora, olha só. Com detergente eucalino, é feito a esterilização das mangueiras para tirar a gordura do leite. Para no dia seguinte, estar bem limpinho, certo? Detergente eucalino. Aí sobe aqui e vai para essa máquina aqui. Vai para essa máquina aqui, aonde ela sobe e desce por 10 minutos. Fica 10 minutos. Ela sobe, ali, desce. Novamente, esse é o processo. Pois é, minha gente. Se gostou da madeira aí, deixe seu like, se inscreve no canal. Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau, minha gente. Tchau, para tu vir.